Mas é só que eu quero falar sobre o pedido, o seu pedido a Deus, tá bom? Que as pessoas dizem que é o tempo de Deus, não, aguarde aí que eu vou falar Eu vou cantar um pedacinho só dessa música e vou falar, daqui a pouco, tá bom? Espera aí Meu Deus Nas palavras deste hino Vou cantar o meu destino Oh meu Deus Só até aí, olha só As pessoas dizem pra você que tudo é o tempo de Deus Mas eu quero dizer a você que está escrito Que Maria pediu, falou pra Jesus Que o vim havia acabado Jesus deu aquela palavra, mulher que tem o contigo é claro, estava sempre ligado Seja lá qual lugar que ele estivesse, estava sempre ligado ao Pai Tudo bem, Maria sumiu Mas pra onde Maria foi? Ela foi orar Pedir força Porque aquela palavra, de repente, entrou no seu coração Mas ela pediu força a Deus Ela veio cheia da unção de Deus Porque está escrito Se não abreviaça aqueles dias Nenhuma alma se salvaria Pois Jesus falou, não é chegada a minha hora Mas Maria quando chegou Cheio de autoridade Mandando aquele serpente Encher as talas Fazer tudo Que ele vos disser E Jesus mandou encher as talas Fazer tudo Fazer tudo Que ele vos disser Pois é Aconteceu Jesus olhou Viu que já não era mais normal Ela já não estava falando mais com uma mulher Estava falando com uma serva de Deus E o Pai estava nela O filho conseguiu ver o Pai nela Por isso Por essa razão Os milagres se aconteceram Pois é Quando alguém disser uma palavra dura pra você Não faz isso não Fica triste não Alegra-te Vá pro seu cantinho E volte com autoridade Conforme a Maria fez É isso que Deus quer fazer com você Não fique triste quando alguém Mandar uma palavra dura Uma palavra pesada A você não Deus quer te abençoar Faça igual essa mulher de Deus Mulher chegou cheia de autoridade Quem disse que mulher Não pode dar ordem A primeira ordem do milagre Fique sabendo que saiu de uma mulher Uma mulher de Deus Valorizou a sua oração Valorizou a sua palavra diretamente com o Pai Ela se fez praticamente Igualmente o filho Ligou Ela sentiu que ela também tem esse poder De ficar ligado Pois ela criou Ela gerou O que nela está gerado É do Espírito Santo Mas saiu sim Saiu de dentro De Maria O homem mais santo Na face da terra Que pisou aqui na terra Portanto Essa é a ferramenta Peça pra Deus Abreviar sim Deus abrevia Dita palavras Pra Jesus Ele abrevia sim Ele quer te abençoar O mais rápido possível Prudente Peça Eis aí a ferramenta Você merece tudo de bem Tá bom? Passa aí Passa aí o seu nome Meu Deus Sou pequeno Sou fraquinho Mas não deixo Mas não deixo O teu caminho Ó Meu Deus Parabéns Passa agora Começa com o Pai agora Peça pra que a minha vida Você é perdido Passa aí Vai dar tudo certo Passa aí